Em que momento da consultoria eu devo elaborar os POPs? Você tem dúvidas sobre isso? Esse é um assunto muito polêmico, já recebi várias vezes e-mails e mensagens com esse tipo de dúvida do consultor não saber em qual momento ele deve elaborar os POPs e padronizar algumas operações dentro da consultoria. Essa é a nossa série POPs Procedimentos Operacionais Padronizados. Temos vários vídeos tirando dúvidas sobre esse documento, sua elaboração, seu funcionamento dentro da consultoria, dentro do serviço de alimentação. Então, fique atento à nossa série e vem comigo nesse vídeo para ver minha resposta sobre essa dúvida. Na verdade, não tem um momento exato da consultoria para a elaboração de um POP, implementação de um POP dentro do processo. Na verdade, você tem que analisar o que você está adequando naquele momento. se cabe um POP ali ou não, tá? Então, durante o processo, você vai implantando os diferentes POPs que vão tendo que ser elaborados, tá? Para a adequação. Então, não se preocupe em relação ao tempo, e sim ao momento da consultoria que necessita de um POP. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final, pode ser nos três momentos, você vai estar implementando diferentes POPs. Então, não se preocupe com o tempo, e sim, implantar o POP certo no momento certo da consultoria, na necessidade da adequação que você está trazendo para o local. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações, deixe o seu comentário, deixe as suas dúvidas. No próximo vídeo, eu quero gravar um vídeo para você, respondendo a sua dúvida. Então, fique ligado e até lá!